Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos, mais uma vez, bem-vindos. E hoje, o Santo Evangelho é de São Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. Diz-nos, São Marcos, Finda a travessia, aproximaram-se de Genizaré e a portaram. Assim, que saíram do barco, reconheceram-no. Acorreram de toda aquela região e começaram a levar os doentes nos catres para o lugar onde sabiam que eles se encontravam. Nas aldeias, cidades ou campos, onde quer que entrasse, colocavam os doentes nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, pelos menos, as franjas das suas vestes. E quantos o tocavam, ficavam curados. Neste Santo Evangelho do dia de hoje, vemos apresentada, em resumo, em jeito de sumário, as curas realizadas em Genizaré. Depois do Senhor ter feito já muitas viagens, e depois também de muitas pessoas já conhecerem a sua autoridade, então, onde quer que o Senhor passasse, Ele suscitava motivos para as pessoas irem ao seu encontro. Por isso, ele resume, São Marcos, hoje, os milagres de Jesus, Jesus que realiza muitos milagres. E, nessa parte, também São Marcos faz claramente entender que as pessoas, quando ouviam dizer que Jesus estava para vir, despertavam interesse nas multidões. Por isso, é que, hoje, Jesus se apresenta, realmente, mais uma vez, como o Senhor, como o Messias. Porque, na verdade, essas prerrogativas, apresentadas por São Marcos sobre Jesus, denotam, de maneira, aquilo que os profetas já tinham anunciado no ano passado, quais seriam os feitos do Messias. Então, isso é uma atestação. Por isso, São Crisóstomo observa que, agora, já não se aproximam do Senhor, como no princípio. Não, 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 já não são mais obrigados a que o Senhor vá às suas casas. E, também, as pessoas não pedem mais que se lhes imponham as mãos. Porque, agora, eles sabem que Jesus Cristo é muito poderoso. Por isso, São João Crisóstomo sugere que a mulher do fluxo de sangue ensinou a todos esta sabedoria. Agora, não é mais preciso tocar fazer o gesto da impulsão das mãos na cabeça. Agora, basta tocar a fimbra do seu mato. Por isso, é que, através destes gestos de Jesus, muitas pessoas eram curadas. E a ação de Jesus continua na história. O poder de Jesus não diminuiu com o tempo. Porque Jesus continua presente no nosso tempo. Continua presente no nosso mundo. Na igreja, e, sobretudo, nos sacramentos. E, sobretudo, ainda mais, na Sagrada Eucaristia. Onde vemos-no presente com toda a sua alma, com todo o seu corpo, com toda a sua divindade, com todo o seu sangue. Tal como ensina a tradição da igreja. Por outras palavras, hoje, por hoje, com os sacramentos, nós, tal como essas multidões, que se aglomeravam para ir tocar Jesus, para ir receber a cura, também nós, pela Eucaristia, e pelos demais sacramentos, podemos ver e tocar Jesus. Por isso é que as nossas comunhões devem ser bem feitas. Devemos rever como é que nós comungamos, com que disposição, se realmente comungamos em estado de graça, se realmente comungamos também com fé. Acreditando que naquela hoste consagrada está realmente presente Jesus Cristo com todo o seu ser, que é o nosso Senhor e o nosso Deus. Então, vamos pedir hoje, a Mãe de Jesus, que do céu interceda por todos nós, para que possamos ser doces ao seguimento do seu amado Filho. Que Deus nos abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.